Eio, Falange F4 é, assim que é Um brinde pra firma, e sai pra lá quem me critica Que o pai tá queimado com a vizinhança, hoje o clima tá agude, convidei todo mundo Essa é a piscina, cerveja gelada, mas combina com tudo A outra letra tá com ele Tá valendo, né? É, eu mostro a gente pra eu ver Desculpa mãe, mas essa Essa é minha rotina, whisky carro baixo, churrasco Eita porra Distante da maldade, de quem não quer o bem Enquanto eles me invejam, quanto arde sem Na cidade, distante da maldade, de quem não quer meu bem Distante da maldade, de quem não quer meu bem Isso? Tô bom certo, é isso Deixa eles comentar, eu quero é novidade Quanto mais fala, mais aumentam em minha maldade Tô acostumado com a rotina de solteiro Ninguém sossega um coração de bandoleiro De bandoleiro Tô acostumado com a rotina de solteiro Tô acostumado com a rotina de solteiro Tô acostumado com a rotina de solteiro